Júnior, TV Sudoeste 35 anos, que leva aos lares sudoestinos a informação, a evangelização e o entretenimento. E você faz parte desta história. Agradecemos a você, telespectador, que acompanha a nossa programação. E assim queremos seguir juntos, sempre em busca da inovação. Há 35 anos, a TV da nossa casa. Há 35 anos, a TV da nossa casa.